Vou passar uma basezinha em mim Passa uma basezinha aqui também? Esse não é seu tom Oxi! Não pega minha bundinha, não pega, não pega, devolve, devolve Achei um chocolate É bom pra comer Achei uma bola É bom pra jogar Achei um pincel É bom pra pintar Achei um boné É bom pra colocar na cabeça e ficar estiloso Não pega minha bola, não pega, já falei, devolve Devolve, devolve, devolve Achei um pincel Achei um pincel Achei um pincel